Música O canal de notícias Record News ganha um reforço de peso. A partir do dia 23 de maio, estreia o novo jornal Record News, que será apresentado por Heródoto Barbeiro e irá ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h. Música A ideia da Record é usar a credibilidade de Heródoto e fazer um jornal com uma forte dose de opinião e análise, mas com uma linguagem leve e bem-humorada. Música Além de dividir a bancada com a jornalista Talita Oliveira, Heródoto terá o apoio de um time de 10 comentaristas, que falarão sobre saúde, economia, esportes, TV, cultura, humor e outros temas. Música O novo telejornal pretende reforçar a grade da Record News, que em setembro de 2011 completa 4 anos. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri